Sadhguru, você disse que agora está nessa jornada de moto de 16 mil quilômetros, descobrindo o que você chama de América Espiritual, certo? Você gostaria de nos contar a diferença entre a espiritualidade na América e a espiritualidade na Índia? Seria muito interessante. Tenho certeza de que a resposta será brilhante. Estamos realmente esperando ouvir o que você tem a dizer. Olá, Kiran. Como você sabe, essas pessoas, o povo indígena dessa terra, também foi rotulado de índio. Então, uma coisa é que eu sou o verdadeiro indiano. A identidade deles foi um erro. Mas o processo espiritual indiano é altamente sofisticado. Nós tivemos uma enorme quantidade de tempo para refletir e evoluir vários sistemas. Construímos estruturas para delimitar a experiência humana de diferentes maneiras. O processo alquímico da Índia não tem paralelo. Mas existe uma sofisticação, existe uma complexidade. E por causa dessa sofisticação e complexidade, ao longo de um período de tempo, de geração em geração, naturalmente existem distorções. O uso e abuso de variedade de... uma variedade de coisas aconteceram. Aqui, a espiritualidade nativa americana... Eu quero que você imagine isso... Digamos... Mesmo algumas centenas de anos atrás... Esse é um país totalmente aberto. Então, quando homens e mulheres apenas sentaram, contemplando as planícies abertas, que se estendem por centenas de quilômetros, sem qualquer interrupção vinda de lugar algum, simplesmente sentados lá e contemplando a terra, bem, inicialmente, é claro, suas dificuldades locais e problemas passarão por suas mentes, mas se você continuar contemplando o terreno, lentamente você ficará quieto e silencioso e começará a ouvir, ouvindo todas as diferentes dimensões da vida, como no yoga. Temos esse processo que, se você levar seu corpo a um lugar onde as reverberações internas sejam reduzidas ao mínimo, nós falamos sobre isso em termos de respiração, normalmente são 15, se passar a 12, conheceremos a linguagem dos animais. Se chegar a 9, então você conhecerá a linguagem da própria terra. Se você chegar a 6, você conhecerá a linguagem dos elementos. E se tornar 3, você conhecerá a própria linguagem do cosmos. Não controlando sua respiração, mas trazendo o corpo a esse nível de falta de resistência dentro de si. E essa é uma maneira de expressar que no corpo não há nada mais, não há nada mais que esteja perturbando sua percepção. Então, quando as pessoas simplesmente contemplam o terreno, a terra, isso acontece naturalmente. Eu passei muitos anos dessa maneira. Então, você sabe, eu tenho uma vida improdutiva, eu não comecei uma fábrica ou algo assim, porque basicamente eu passei um tempo bebendo da vida e de muitas maneiras. É disso que se trata. Como você ouviu, sempre os nativos americanos falavam está soprando no vento. Onde está a verdade? Onde está a realização? Onde está a percepção? Está soprando no vento. Bem, se está soprando no vento, de que outra forma fazer isso, se não de moto? Aqui estou. Então, você deveria vir, Kiran. Você deve andar comigo. Se não for aqui, na Índia, você deve andar comigo. As pessoas pensam que você é uma mulher de coração de ferro. Deixe-me ver na minha garupa. PARK 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 Tchau.